Olá, tudo bem? Você tem costume de comer carne de cordeiro de ovinos jovens? É uma delícia, viu? Eu garanto. A produção desses animais pode ser um bom negócio, é que o Brasil não produz carne suficiente para atender a demanda interna. Quer investir nesse mercado? Então reveja agora uma reportagem que mostra as qualidades da raça Dorper que foi trazida da África do Sul. De origem sul-africana, as raças Dorper e White Dorper são as grandes responsáveis pelo aumento do consumo e da qualidade da carne de cordeiro. Na prática, não há diferença entre os dois, exceto a cor. O Dorper é esse de cabeça preta. São animais rústicos e férteis. Destaque para sua genética, indicada para o cruzamento com outras raças e para a qualidade e rendimento de carcaça. São animais que ganham peso rápido, então a gente, com 4 ou 5 meses, a gente já tem animais pesando na faixa de 40 quilos, que é o que o mercado, 40 quilos de peso vivo, ok? É o que o mercado busca. E são animais que têm uma rusticidade muito grande, se adaptam muito bem a qualquer tipo de clima. Nós temos animais criadores aqui no Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, passando para a região Centro-Oeste, sem problemas nenhum de adaptação. Vão muito bem nos cruzamentos com outras raças que nós temos aqui no Brasil. Hoje, a que é mais utilizada no cruzamento é a Santenez, mas também é utilizada com fêmeas de outras raças, como Sufoque, Lidefrance, Texel e até mesmo com fêmeas comuns, que a gente fala, SRD. Bom, gente, o Daniel trabalha em uma propriedade com 900 ovinos da raça White Dorper e Dorper. Quais são os principais cuidados que tem que ter com os animais? Os ovinos requerem um pouco mais de cuidado do que o bovino. É um animal que a gente precisa de um pouco mais de manejo, um pouco mais de atenção. Os cuidados de tosquia, de manejo, de casqueamento desses animais, algum manejo preventivo também com relação à vacinação, vermifugação e é isso, basicamente é isso. E em relação ao custo de produção, é um desafio ainda para vocês? É, eu acho que o maior entrave hoje da ovinocultura é o custo com mão de obra e a falta de mão de obra qualificada. Eu acho que esse seria o grande entrave hoje da ovinocultura. Uma vantagem é a área necessária para a criação dos ovinos. Em média, 20 a 30 animais por hectare. No Brasil, cerca de 70% da carne de cordeiro consumida é importada. Segundo os especialistas, esse é o melhor momento para se investir na criação de ovinos. Tamanha demanda e a baixa oferta. Hoje, os brasileiros consomem cerca de 1 kg de carne de cordeiro por habitante ano, segundo estimativas do IBGE. Esse volume tende a crescer a partir de novos investimentos no segmento. Você já comeu carne de cordeiro? Existem inúmeras possibilidades, inúmeros pratos saborosos. O que você está preparando aí para a gente, Fabi? Eu vou preparar para vocês um lombo de cordeiro. Todo mundo conhece a paleta, o carré, que são os mais famosos em restaurantes. E o lombo do cordeiro é uma carne muito próxima do filé mignon. Porque o filé mignon do cordeiro é muito pequenininho, então precisa de uma quantidade muito grande para trabalhar. Já o lombo é maior, macio, tão macio quanto o filé mignon e tem muitas propriedades nutricionais. Os ingredientes para complementar nosso lombo, cebola roxa picada, mix de cogumelos e uma pitada de sal. Pode comer com a flor junto, hein? Com a flor junto? É. Tem uma flor aqui, então. Ela dá um frescor de salada, fica bem gostosa. E lembra um pouco mesmo o filé mignon, realmente é uma carne macia, muito bacana, propriedades aí nutritivas também para você, né? Show de bola. E bem rápido o preparo, você viu? Bem rápido, show de bola. E é um prato completo, porque o cogumelo também tem muito ferro. E por falar em ovinos, uma brasileira se especializou no trato desses animais lá na Nova Zelândia. E como o próximo dia 8 é Dia Internacional da Mulher, a gente revê agora essa história. É a nossa homenagem a todas as mulheres do campo ou das cidades que lutam para conquistar espaço e respeito. Eu sou a Daiane Almeida, tenho 34 anos, sou zootecnista formada na Unesp em Botucatu e trabalho com alvinocultura já há 12 anos, antes mesmo de ter me formado. E no momento eu estou na Nova Zelândia, trabalhando com produção de genética, então a gente produz carneiros, né? E aí eu venho para o Brasil todo ano conversar um pouco com o pessoal sobre o trabalho que a gente faz lá e tentar motivar um pouco a galera. Quando a gente fala de alvinocultura, Austrália e Nova Zelândia são sempre os países de referência, né? Onde a gente fala é a referência à Nova Zelândia, a referência à Austrália. Então eu falei, ó, legal, vamos ver o que eu tenho. Talvez eu consiga um estágio de quinto ano na Nova Zelândia ou na Austrália. Aí um mês virou cinco anos e depois mais quatro anos na fazenda atual onde eu estou. Lá é mais difícil para mim, porque além de ser mulher, eu sou imigrante, né? Que já tem um certo preconceito, imigrante, né? Já vem de fora. Mulher, pequena, né? A gente não tem porte europeu, o pessoal lá é todo grande, né? Tem presença, né? Até essa altura que você vai falar, você tem uma presença. A hora que você chega, você é pequenininha, entra ali, o pessoal acaba meio que... Então ser imigrante, ser mulher, e tem que começar do zero, né? Porque mesmo as mulheres lá que já nascem em fazenda, já nascem em cima de um cavalo, tocando ovelha com o cachorro, elas já sofrem preconceito. Imagina você que chegou agora e que está começando a aprender agora as coisas, né? É pior ainda. Mas a gente vai. Um leão de cada vez, a gente vai brigando e vai conquistando o nosso espaço aí e fazendo a diferença, que é o principal. O AgroJornal fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana, um ótimo carnaval. E a gente se encontra. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.